Fala tiradores, beleza? Pessoal, olha só, hoje eu vou testar para vocês a Rossi Dione a 70 metros, tá? Bom, pessoal, estou testando aqui uma variedade muito bacana aqui de slug. Olha só as quantidades que a gente tem aqui para fazer teste. Bom, pessoal, já testei alguns modelos aqui e olha só, este aqui, ela está sensacional. 16.95 HP+. Bom, testei também este aqui e foi variação para todo lado, tá? Por isso que é importante a gente fazer teste, né, com slug, não só com o modelo. Porque se eu tivesse ficado só neste aqui, provavelmente eu iria falar que esta carabina não gosta de slug. Mas eu encontrei este aqui, numa variedade que eu ainda não testei este daqui ainda, 19. Não testei este 20.30 e não testei este 21 Grays aqui. E também não testei este 18 HP+. Bom, então veja bem, já encontrei no segundo teste um chumbo ideal para esta carabina. E eu vou fazer o seguinte, 70 metros vai ser ali uns disparos que eu vou mostrar para vocês que ela sim gostou muito deste chumbo aqui. E não foi só um teste, tá? Foi várias vezes que eu testei e eu quero deixar um recado para vocês também. Pessoal, muito se fala de carabinas com válvula reguladora e sem válvula reguladora. Ah, que a fulana de tal que tem regulador e que a ciclana não tem. Pessoal, um mito que muita gente acha que de fato é uma verdade. Mas, é apenas uma informação que agrega, tá? Olha só, carabinas que tem válvula reguladora, elas são superiores às carabinas que não tem válvula reguladora? Bom, depende. Depende da situação, depende da necessidade, depende qual é o intuito de você usar. Olha só, pessoal. Reguladora, ela não dá precisão para a carabina, tá? Ela nunca deu precisão para a carabina. Ela mantém a precisão que a carabina tem. Isso é, se você usar um chumbo bacana aqui e achar o ponto doce aqui dessa carabina, por exemplo. Eu vi que ela gostou, né? Entre essa pressão de trabalho aqui, ó. Cerca de 225 até 200 bar, ela tem uma boa precisão. Tá, mas eu vou regular minha carabina nessa pressão? Não. Você vai ver que ela tem um ponto doce nessa pressão. Mas quando eu instalar a reguladora, antes de eu instalar, eu vou falar qual que era a velocidade que ela tinha aqui. 250, 260. Então, eu vou fazer com que a minha reguladora também trabalhe numa pressão que dê essa velocidade. Vai dar a precisão que eu preciso. Então, a reguladora, ela não dá precisão. Ela mantém a precisão que você encontrou, tá? Então, veja bem. Vamos lá. Depois eu quero fazer um vídeo só falando desse assunto aí de vaula reguladora pra vocês, pra vocês entenderem mitos e verdades. Pessoal, olha só aonde eu irei fazer o disparo, ó. 70 metros. E o que que a gente tem ali, hein? Lucas, deixa eu ajeitar aqui. Vou colocar ele um pouquinho mais pra frente. Pronto, ó. Deixa eu... Ó, vou voltar um pouquinho pra mim achar o local onde eu tava ali, ó. Pronto. Pessoal, olha só o que que eu tenho ali pra tirar, pra mostrar pra vocês que essa carabina gostou desse chumbo aqui. Ó, ali eu tenho um... Eu esqueci o nome desse negócio. Depois eu vou colocar no nome do vídeo aí pra vocês, tá? Fubá, bufá, trencinho. Acho que é um negócio aí. Depois eu vou procurar, eu vou achar e vou falar o que que é, tá? É um negocinho que tem uma casca dura e ele tem um negocinho gostoso por dentro e blá, blá, blá. Olha eu me enrolando aqui, ó. Então é o seguinte, ó. Uma tampinha, um giz e um... Uma ampola. É isso mesmo, uma ampola, tá? 70 metros. E vamos lá. Deixa eu municiar danadinha aqui, colocando chumbo. Vamos lá. Depois eu vou voltar a falar sobre esse vídeo da reguladora, tá? Reguladora, ela não dá precisão. Ela mantém a precisão. Ela mantém a constância, tá? Mantenha a pressão que você encontrou pro seu disparo, tá? Então vamos lá. Vamos ver como que eu me saio aqui. O primeiro disparo, né? Vai ser naquela... Aquele negocinho preto lá que eu não sei o nome, que eu esqueci. Vamos lá então. Vamos ver se ela vai ter uma precisão bacana. Ver se eu preciso corrigir ou não. Vamos lá. Primeiro. Ó, pegou do lado. Esquerdo e esquerdo. Então eu vou fazer a correção aqui na luneta. Agora vamos de novo nele. Ó, já acertou nele. Agora a gente vai na tampinha. Ó, pegou por cima. Deixa eu concentrar mais aqui. Pronto. Já foi a tampinha. Agora vai ser o giz. Ó. Até derrubei também a pedrinha. Derrubou a ampulinha. Mas a gente ainda consegue ver ela, tá? Eu ainda consigo ver ela daqui. Vamos lá no giz ainda. Tá jogando um pouquinho pra esquerda. Deixa eu corrigir na luneta. Eita nóis, ó. Rossi de ônibus. A 70 metros. Agora é a ampulinha que tá caída lá, né? Ah, credo. Cê tá doido, motorista. Misericórdia. Rapaz, a bichinha deu precisão mesmo, hein? Com esses lug, hein? Bom, cês já viram, né? Que eu consegui acertar todos os disparos a 70 metros. Deixa eu puxar aqui. Olha só. Vamos mostrar aqui, ó. Tá aqui a Rossi de ônibus, ó. A frente da danadinha. E deixa eu voltar aqui a câmera aqui. Pra falar sobre detalhes, né? Do que aconteceu aqui nesse exato momento. Pessoal, então tá aí, ó. O que que aconteceu? Primeiro disparo, né? Jogou um pouquinho pra esquerda. Então fiz a correção aqui na... Na torre da lateralidade aqui. Da luneta. Pegou um pouquinho pra esquerda. Eu falei assim, ah não, vou corrigir na luneta mais. Eu vou manter o que tava. E vou corrigir jogando. Tirando aqui, né? Na própria carabina aqui, jogando pra esquerda, tá? Então, olha só. Pessoal, vocês viram a precisão dessa carabina com esses lug? Será que ela vai manter essa constância sempre? Não, não vai. Aqui ela tá trabalhando um ponto doce. Vai chegar um ponto aqui que ela não vai ter aquele mesmo ponto de impacto. Aí sim, né? Eu vou ter que fazer uma correção, né? Vou ter que entender, vou ter que testar muito mais a carabina. E vou ter que conhecer, de fato, o meu equipamento. Eu costumo falar pra vocês que o meu canal, eu sempre testo e testo e testo e continuo testando e trazendo pra vocês informações. Diferente, né? De alguns que podem até achar que eu estou cutucando. Não é uma crítica, mas sim é uma verdade. Não adianta ser simplesmente pegar uma carabina. Olha, essa aqui é a roça de ônibus. Ela tem o side level, ela tem isso, ela tem quilômetro, ela tem soleira emborrachada. Ela não sei o que, não sei o que. Testei a 20 metros aqui, dei um agrupamento. Olha, tá aqui o agrupamento, ó. Aqui o agrupamento que eu fiz, beleza? O agrupamento é bom, não é? Pois é, a carabina tá aqui, ó. Trabalha em 250 bar. Ela tem isso, tem quilômetro, blá blá blá, trilho de 11, 22, gostei. Vou dar nota pra ela. É nota 7, 8, 9, 10 pra isso, pra quilômetro. Beleza, a carabina sumiu, nunca mais vocês viram lá no canal, no review, né? E aqui não, pessoal. Aqui eu sempre testo, 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 trago distâncias variadas, trago resultados. Ensino, né, de fato, como que a carabina se comporta. Então aqui, ela vai comportar desse jeito sempre? Não, vai chegar um ponto que ela vai mudar o comportamento. Então, por isso que eu preciso conhecer a carabina, eu preciso treinar com a carabina. E olha só, novamente temos visitas aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês essas visitas, que elas sempre estão vindo aqui. Dessa vez veio sozinho, tá? Ó, tá lá, cadê, cadê? Ó lá o danadinho, ó. Eita nóis, agorinha chega a patroa dele, hein? Ó. Ó. Então tá aí, pessoal, ó. Ele escondeu, ó. Vamos ver como é que ele se esconde. Eita nóis, ó. Ó. Chamando, chamando a patroa. Vamos ver se agorinha a patroa chega. O que ele tá caçando, né? Sumiu lá dentro, hein? Deixa eu enquadrar assim que deixa quieto, ó. Pois é, pessoal. Então, só frisando pra vocês, né? Aqui o canal, aqui a gente mostra sempre. E continua mostrando a carabina como que ela é de fato, tá bom? Ó, ó os danadinhos chegando ali, ó. Ó, vamos ver, vamos ver se ela vai enxergar. Pera aí. Vamos ver, vamos ver. Ó, tá dando a volta lá em cima, ó. Aqui é aquele casal que tava aqui, que é o último vídeo, ó. Tá vindo. Cadê? Ó, lá, ó, ó, ó. Ei, foi embora. Ó, tá vindo. Tá vindo pra cá. Vamos ver se vocês vão aterrissar aqui. Ou se vocês sumiram do mapa. É, foram embora. Não vai, ó. Tá vindo ali. Deixa eu tentar filmar. Ver se eu consigo filmar pra vocês. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó. Eles me viram, não quer vir, não. Ó, os patos. Os paturi, né? Fala é paturi. Então tá aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá o like, se inscreva no canal e... Tchau, obrigado. Tchau, 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 tchau.